Fala amigo caçador, você tem uma ceva e não sabe se tem paca comendo na sua ceva meu amigo? O Inajá hoje está trazendo uma dica top, pra você que gosta de caçar com ceva espera. Você tem sua cevinha e não sabe se tem paca comendo nela? Meu amigo, se a sua ceva for de fruta ou se a sua ceva for de milho, milho na paia ou milho no sabugo, quando você chega na sua ceva, você procura reparar em volta do cipó, em volta das gaiadas. Se você avistar embaixo das gaiadas, bastante casca da fruta que você está colocando na ceva, bastante paia de milho e sabugo, em um lugar só, toda vez que você chega na sua ceva, você vê aquele montoeiro de paia debaixo da gaiada ou embaixo do cipó. Ali meu amigo, quem está carregando aquela paiada ali de milho, ou a semente ou a fruta para comer escondido lá embaixo, é a paca meu amigo, fica atento. Mas é a paca arisca, ela chega na ceva, cata o abacate, a manga ou a espiga de milho e carrega para comer naquele lugar escondido. Geralmente ali em volta da ceva, ali dois, três metros longe da ceva, é a paca meu amigo, só que é a paca arisca. Ela que faz essa estratégia de comer escondido, ela chega, carrega, ela está entrando na sua ceva, mas ela entra, carrega e corre para debaixo da paiada, comer escondido. No outro dia ela retorna na sua ceva, pega também e vai comer naquele mesmo lugar. Se na sua ceva estiver, debaixo da paiada, algum lugar assim, com muita fruta no mesmo lugar que o bicho está carregando, é a paca arisca. Só que daí meu amigo, você vai ter que montar uma estratégia para poder pegar ela. Você vai ter que estar amarrando os seus alimentos, amarrando sua fruta, seu milho, para que ela costume comer num lugar só, em cima da sua ceva, beleza? Geralmente quando a paca é mansa, não precisa amarrar, ela entra na ceva e fica comendo ali, no mesmo lugar. Todos os dias ela come em cima da ceva, beleza? Tamo junto aí meu amigo. Então meu amigo, se você encontrar isso que eu falei para você, escondido debaixo do cipó, em um lugarzinho, em um lugarzinho, em um lugar da sua ceva, é paca veaca, pessoal. Fica atento aí, beleza? Você vai, igual eu falei para você anteriormente, vai ter que estar pegando aí um sabugo de milho, a sua fruta aí, seu abacate, sua manga, e amarrando aí no arame, e passando num cipó aí, para que ela fique comendo no lugar só, para que ela aprende comendo no lugar só. Se ela está entrando na ceva, ela vai aprender a comer ali, beleza? Outra dica meu amigo, você trata da sua ceva com fruta. Você costuma jogar, para você, costuma jogar só fruta madura na sua ceva, você chega e está tudo comido. Daí você não sabe se é paca ou cutia, já vai passar uma dica top para você também meu amigo. Você começa a colocar a fruta que você está jogando verde na sua ceva. Começa a jogar a fruta verde. Por que aí, Najá? Porque você jogando a fruta verde, a paca vai chegar na ceva, de preferência o abacate, meu amigo. Você chega na sua ceva, você joga o abacate verde, a paca vai ver que o abacate está verde, ela vai torar o abacate verde e vai comer só a semente, meu amigo, da fruta, beleza? Ela vai comer só a semente da fruta. A manga também serve, só que eu prefiro no abacate. Se você fazer na manga também vai dar certo. Joga só a manga verde ou a fruta que você está comendo verde, qualquer outra fruta verde aí. Você vai reparar que quando você chegar na sua ceva, o abacate, a manga vai estar torado e ela deixou só a casca e a polpa. Ela não comeu a casca e nem a polpa. Fez questão de abrir e levar só o caroço embora. Essa é a paca. Se você chegar na sua ceva e se deparar com a fruta verde aberta, levar do caroço embora, foi a paca que fez isso. Ela sabe que a fruta não está no ponto de comer, mas ela sabe que dentro da fruta tem uma semente. Então ela abre e cata a semente, meu amigo, e leva embora. Beleza? Isso é uma dica top para você estar sabendo se é a paca que está comendo a sua ceva. Tamo junto, meus amigos. Tamo junto, meus amigos.